Também aqui o botão pincel, observa, aqui nesse grupo área de transcendência tem um botão chamado pincel, até vou ampliar para que tu enxergue bem esse botão aqui, é bem importante aqui no grupo área de transcendência, olha lá, pincel de formatação, esse botão pincel de formatação, ele vai copiar a formatação de uma célula e aplicar essa mesma formatação em outra célula, por isso chamado de pincel de formatação. Então ele pega uma formatação e aplica essa mesma formatação em uma outra célula. Para isso nós vamos alterar várias formatações em uma célula para perceber na prática. Então vamos lá, vou pegar esse 20 e aqui vou digitar o valor 10 na célula A1. E vamos alterar formatações de fonte deste valor 10, aqui no grupo fonte da guia página inicial. Vamos mudar várias formatações aqui comigo. Vamos alterar o nome da fonte, que está calibre, vamos escolher aqui câmbria, vamos alterar o tamanho da fonte para 16, aqui eu também posso clicar no botão aumentar tamanho da fonte, cada vez que eu clico ele vai aumentando gradualmente o tamanho da fonte, ou clicar no botão diminuir o tamanho da fonte, cada vez que eu clico ele vai diminuindo gradualmente o tamanho da fonte. Depois vou clicar no botão negrito, que deixa a fonte mais espessa, o itálico que deixa inclinado, e o sublinhado que bota um traço na parte inferior. Ainda vou aplicar bordas, bordas, e ainda vou botar também aqui cor de preenchimento, que altera a cor de fundo da célula. E vou mudar também a cor da fonte. Quer dizer, eu usei todas as formatações praticamente que existiam no grupo fonte, percebe? Eu mudei o nome da fonte, o tamanho da fonte, cliquei no botão que permite aumentar gradualmente o tamanho da fonte, no diminuir o tamanho da fonte, botei negrito e itálico sublinhado do Ctrl N, Ctrl I e Ctrl S, deixou mais espesso, inclinado e com traço na parte inferior. Apliquei bordas nessa célula, mudei a cor do plano de fundo, que é a cor de preenchimento dela, e também mudei a cor da fonte, botei ali vermelho. E agora eu gostaria de fazer o seguinte, eu gostaria de pegar essas formatações que foram aplicadas nessa célula 1 e copiar essas mesmas formatações para a célula B2. Mas para copiar essas formatações, eu vou usar o pincel para não ter que repetir todas as operações, porque o pincel é usado para copiar a formatação. Vamos ver isso na prática de funcionamento então. Observa comigo passo a passo. Selecionei a célula A1, cliquei no botão pincel de formatação e cliquei na célula B2. Percebe que ele justamente conseguiu copiar a formatação, não copiou o conteúdo da célula, não é o conteúdo que foi copiado, e sim a formatação desta célula que foi aplicada nesta, a mesma formatação. Porque essa é a função do pincel, copiar a formatação de uma célula e aplicar em outra, ou de uma e aplicar em várias. Essa é a ideia que nós temos do pincel. Com isso, nós estudamos aqui a nossa guia arquivo, a guia página inicial, e aqui na guia página inicial estudamos o grupo área de transferência e também o grupo fonte. Nas próximas aulas, nós vamos estudar outros grupos aqui desta guia página inicial, com mais comandos que devem ser explicados. Até a próxima aula, bons estudos!